Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa cobertura da Copa do Mundo feminina tanto no caso da TV quanto na Globo, no grupo Globo, porque a Globo está passando a Copa do Mundo tanto na TV aberta quanto na Sport TV também, na Sport TV é onde está rolando todos os jogos a maioria dos jogos de outras seleções e eu vou dar a minha opinião sobre a Globo, na TV aberta da Globo deixando muito claro sobre essa cobertura, porque eu vejo muito oba-oba com a Globo em relação ao futebol feminino enfatizando, falando da importância e tudo mais, meio que enfiando o futebol feminino goela abaixo de todo mundo bacana, isso é muito importante mesmo, porque eu acho que o futebol feminino tem que ter o seu valor sim é um esporte super bacana, que já tem muito sucesso no mundo todo, mas no Brasil está um pouco atrás ainda agora está começando a sair do atraso, e a seleção feminina hoje está progredindo bastante o futebol feminino está progredindo bastante, mas realmente tem ainda o que melhorar e a Globo faz um papel bacana em relação a propagar essa importância do futebol feminino para todos mas acaba se tornando um pouquinho hipócrita por causa que não está transmitindo a Copa toda na TV aberta porque assim, eles podem falar que está passando a Copa do Mundo integral, mas assim, está passando a Copa integral para quem paga a TV a cabo, quem tem a Sport TV à disposição, e quem não tem a Sport TV e o público que não tem dinheiro para pagar a Sport TV, como é que fica? então está assistindo a Copa do Mundo na Globo só os jogos do Brasil a Globo, pelo que eu li, só tem o direito de passar sete jogos na TV aberta que são justamente os sete jogos que se a seleção brasileira chegar até a final, seriam só os jogos do Brasil se o Brasil for eliminado na semifinal, aí o sétimo jogo vai ser o terceiro lugar e se a Globo for eliminada, por exemplo, nas quartas, a Globo automaticamente vai ter que passar um jogo de semifinal de outra seleção mas só dessa forma que a Globo vai transmitir o jogo de outra seleção na TV aberta então isso eu acho um absurdo, e o quanto que o Casa TV está super na frente aí da Globo está passando todos os jogos, hoje rolou o jogo da Alemanha contra Marrocos teve um clássico aí entre Itália e Argentina, mais tarde vai ter o jogo da Colômbia com a Coreia do Sul então o Casa TV no YouTube está detonando a Globo, no bom sentido, por causa da cobertura muito mais apurada passando todos os jogos de forma gratuita, e a Globo só passando o jogo do Brasil na TV aberta então o público brasileiro, o povo pobre, só está assistindo o jogo do Brasil então que incentivo ao futebol feminino é esse que a Globo prega tanto? é complicado, porque isso que eu acho errado, ao mesmo tempo morde e o outro lado assopra assopra em relação a falar bem do futebol feminino, realmente propagar o futebol feminino você vê que hoje o patrocínio da Copa do Mundo, patrocínio de várias empresas famosas então isso mostra que o povo está aos poucos incentivando mais o futebol feminino mas por outro lado, não está passando jogo de seleção nenhuma a Copa do Mundo masculina, a Globo transmitiu ela todinha, a TV aberta teve o jogo da Argentina, teve o jogo da Alemanha, teve o jogo do Uruguai teve o jogo de Portugal, o jogo da Espanha, de todas as seleções e do feminino, só o jogo do Brasil, então mostra que já tem uma diferença então a própria Globo está diferenciando o futebol feminino do masculino fala uma coisa e faz outra então é só uma observação que eu percebi que eu acho que a Globo bobeou nesse sentido deveria ter comprado os direitos da Copa do Mundo na TV aberta também vai passar o jogo dos Estados Unidos, o jogo da Inglaterra, o jogo da Espanha está tendo jogos super legais aí e a Globo só passando na TV fechada, que é a Sport TV que nem todo mundo tem acesso então é uma coisa meio estranha fala uma coisa e faz outra e o Casé TV, parabéns não tem nem o que falar tanto no masculino quanto no feminino está transmitindo todos os jogos está dando uma moral para o futebol feminino aí todo mundo que tem internet pode utilizar entrar no YouTube lá no canal Casé TV e assistir os jogos aí realmente de graça então é muito legal a diferença da transmissão da Casé TV para a Globo é enorme lógico, o jogo do Brasil que acabou agora há pouco aí a transmissão foi ótima Renata Silveira narrando, perfeito Caio, todo mundo aí trabalhando super bem mas o problema da Globo está sendo não transmitir os jogos integrais de todas as seleções aí na TV aberta porque a maioria do povo que assiste Rede Globo, TV aberta só é o povo mais pobre que não pode pagar a TV a cabo então é onde que a Globo bobeia bastante então é isso aí galera deixa um like no vídeo e até a próxima valeu